Música Resistência Resistência Só que ela é resistência Música Resistência Resistência Eu sou bem, sou só gerente Música Música Resistência Eu sou bem, sou só gerente Eu sou muito orgulho Eu fazia um beijo Marcelo Caralho Beijo Jogueira Maria O de vocês Música 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 É o melhor! É o melhor! É o melhor! É o melhor! Aqui é o Caternito de Estrada Mané. Voltando o fogo no botão, no botão! É o melhor! Viva! Viva! É o melhor! É o melhor! Oh, 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 oh! Salgueiro! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Salgueiro! Torro amado, o lugar onde eu nasci O povo me chama Canta, Salgueiro! 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 O amor que bate no peito da gente Sabia me ensinou Seus incríveis Um dia Um dia até me falsificou Te olhou com a falsa liberdade Caô cabeceiro Jou de chacô Põe o veneno pela igualdade Hoje Canta, Salgueiro! É papela Reveio e sente nela Na bala de café Peito de pata Reveio e papel de penceóis Contaram com nós Mota, rodada É a bandeira Mara e baiana É o que eu vou fazer História Informa da academia Pacharel e harmonia Mota, rodada Vem lá Me põe o ela Pra um louco Eu trigo de Wagner Mota, rodada Mota, rodada Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Sư vale, eu sou Me põe o'reje Resolvi a falar, peça que virou rainha China, sua voz de medo, dentro de dentro do amor Me dá de medo, velho, o rio é o rio O rio maduqueiro, mas com a voz inteira Não é do meu valor, o cheiro é de gato De gato, de gato, de balão, de sombra e tabueira Da show, pujou, é da desateira Tempero de aia, não tenho mais senhor Vem, não há de medo, senão vai resistir Senão, meu Deus, eu sei, senão vai me descargar O rio maduque, o rio maduque, o rio maduque, o rio maduque, o rio maduque O povo me chama, cháqueiro, cháqueiro O povo me chama, cháqueiro O amor que bate no peito da gente Fabiá me ensinou Som de ver, eu não tenho amor O amor que bate no peito da gente Fabiá me ensinou Som de ver, eu não tenho amor Som de ver, eu não tenho amor Chegou com a nossa liberdade Calma a cabeça, só se chamou Hoje, eu venho do peito da igualdade Hoje, a chiqueiro é pavel Perder o pé de mel Já falo a que mata Tento te matar E é feliz, é feliz, é feliz, é feliz, é feliz Lutaram por nós Quanto a vontade é Guerra, 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 guerra Já falo aratoria É feliz, 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 é feliz e isso já ia fazer O 제거, o jeiro, o game o meu RJ Conseguiu pá do que eu vou o ano inteiro Não deram o que eu vou, ô xe Onde vai, onde vai? Chico de vagabundo, me dão de caboeira Daixa corrigou, vem mas é tadeira Embedido de aria, não tenho mais dor E nunca mais viado Vamos a resistir, pelo menos a verdade não Vamos a fazer o calmo Vamos, 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 vamos O lugar é o meu, o povo nos chama Vamos, 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 vamos Vai, aqui é o domingo Vai, aqui é o domingo O amor que bate no peito, na frente Vai, aqui é o domingo 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 Residência no seu pão Virar de um preto, velho, eu sou Pega lá, velho, que é o que eu vou lá Vem pra te virou a minha chifra Vem pra te ver o que eu vou Residência no seu pão Virar de um preto, velho, eu sou Pega lá, velho, que é o que eu vou lá Por favor, a gente tem um abraço, que eu sou Pega lá, velho, que é o que eu vou lá De cara, de cara, do nome da poeira Mas o seu burrito, essa resadeira É pelo dia de ar Não tenho mais que, não dá pra te amar Seu pão vai resistir, seu nome é seu cestado Trava pelo seu tapão Todo armado, o lugar onde eu nasci O povo me chama, sabe Chama, salve, eu não me quero Vem pra te ver, vem pra te ver Abreu Com o que bate no peito da gente Já me abençoou Eu me creio, já queimou Abreu Abreu Com o que bate no peito da gente Já me abençoou O que foi o dia O dia perde onde for Eu vou com a voz da liberdade Já me abençoou Eu me revivo pela hipótese O dia perde onde for Eu me creio, já queimou Eu me creio, já queimou Abreu 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 Música O estado deve morrer, side of the sand. O estado deve morrer, o estado deve morrer, o estado deve morrer, o estado deve morrer, ou não, vingança a rua e a polícia. A paz é a presa! A paz é a presa! A paz não tem uma presa, a paz não tem uma presa. A paz não tem uma presa. Calqueiro 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 Amor de Deus e o peito da frente Da minha frente de novo Tudo em frente Oh 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 Calqueiro Oh 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 Calqueiro 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 Calqueiro